Eu não posso valer tanto. Por isso é chamado de amante bruto. Existe o olho de um perito para realmente avaliar o que tem por dentro. É mesmo? Bom, acho que eu tenho alguma experiência nisso. Tem mesmo? É, está um pouco náspero nas extremidades, precisa de um polimento aqui e ali, mas... o toque certo poderá revelar um coração impetuoso e um talento notável. Para que o homem certo possa apreciá-lo. Escuta, você não deveria estar caçando. O que acha que estou fazendo? Tchou, eu tenho que trabalhar. Droga. Tá bom, o que você ia dizer? Que sua vida poderia ter mais diversão. Diversão? É isso que está acontecendo entre nós? Diversão inativa, sem sentido. Bem, eu... Bem, eu... É isso que você tem para dizer? Tá. O que acha que está acontecendo entre nós? Você não sabe. Aparentemente, não. Você não pode ser mais irritante, insultante e impassível? Por favor, diga que isso não é um dinossauro do tamanho do Palácio de Boquimão. Parece um motor. John, acho que vamos para casa. Rápido. O que está fazendo esse barulho? Soa como um conjunto de motores Rolls-Royce de 350 cv. Exatamente os mesmos usados pelos dirigíveis da Marinha Real. É do tipo por azar. Vai voar por cima da calareira. E do maluco? Ao amanhecer do último século, um grupo de exploradores procurava por um mundo pré-histórico. Motivados pela ambição, desejos secretos e uma sede de aventura. E a busca pela derradeira história. Eles são ajudados por uma beleza indomável, ilhada em uma terra estranha e selvagem. Cada dia é uma procura desesperada pela saída do... Mundo Perdido. Trama Assassina. Versão Brasileira Paris e Vídeo São Paulo. Versão Brasileira Paris e Vídeo São Paulo. Alguém nos achou? Ei! Aqui embaixo! Oh! Oh! Aqui! Eu ainda estou ouvindo. De onde ele está? Se ele perdeu a atitude, nunca o veremos por trás daquelas árvores. E a tripulação jamais nos verá. E se ele contornar e voltar? Estamos tão perto. Onde está o Marlon? Nós vimos. A tripulação não viu vocês? Ei, alguém deixou uma trilha de miolo de pão. Alô! Seja lá onde ele foi, estava com pressa. Se o dirigível estava bem perto do chão, pode ter corrido para pegar uma das cordas da ancoragem ou a escada. Bom, se ele não está aqui, então... Então ele está a bordo. E agora mesmo ele está dizendo à tripulação que eles devem fazer a volta e vir nos buscar. Olá! Alguém a bordo? Alguém a bordo? Alguém a bordo? Alguém a bordo. Alguém? Alguém a bordo? Você é o piloto? Não sou mais. Quanto tempo pode levar para trazer aquela coisa de volta? Paciência, Margaret. Já faz uma hora que estamos esperando. Só faz 20 minutos. Mas o que é isso? Confete para quando você desfilar pelas ruas de Londres? Não conte com isso, George. Vendo a velocidade e a direção do vento, eu calculo que o dirigível levará mais ou menos 30 minutos para dar a volta e estar aqui. O que é isso? Motores? T-Rex. Malone. Malone? Não vai durar um minuto, Bar. Nunca menospreze o amor da mãe pela sua cria. E se não for uma fêmea? Então a Margaret poderá argumentar com ele. Verônica. Uma fêmea... É como jogar futebol? Em alguns países se chama Hug Me. Ei, Siriterex. Aqui! Que bom que Lorde Roxton sabe como irritar uma fêmea. Ned! Ajude-o. Eu vou olhar o outro lado. Acho que não foi uma boa idéia. Nossa! Você acha? Quem é você? Estou vivo. E graças a você, meu anjo. Você é do dirigível? Onde está Malone? Não está com você? Ninguém está comigo. Fui o único que sobrou. Eu não sei. Estou certo em pensar que isso é um dinossauro? Mais tarde, falaremos sobre isso. Vamos embora. Com quem tenho a honra? Ele é o professor George Childe. Eu sou Marguerite Cruz. Capitão Mark Esco, da Marinha Real Inglesa. Essa fumaça é suficiente para nos verem do dirigível. Onde mais ele pode estar? Malone deve ter subido a bordo do seu dirigível. Não estou dizendo que ele não subiu, só que deve ter subido após a ter saltado. Eu não achei que fosse tão aceitável para um oficial de sua majestade abandonar o navio. Lord Hoxton, como eu expliquei, o dirigível vinha deriva há semanas, subindo e descendo irregularmente, os controles sem resposta. Por causa de um dano durante uma tempestade que te pegou no Atlântico? Como eu disse, não tenho nenhuma explicação para isso. Primeiro nos vimos dentro de uma nuvem pesada. Depois, um tipo estranho de trovão que eu nunca ouvi antes. Fortes relâmpagos. Uma turbulência terrível. O vento rasgando pela cabine como um furacão arrancando a minha tripulação, um após outro. Desculpem. Eu ainda ouço os gritos. Soa como a tempestade que nosso balão encontrou quando viemos parar no platô. Não foi nem um pouco divertido, pelo que me lembro. Isso não vai dar em nada. Essa fumaça não vai ajudar, a menos que o Malone possa trazer aquela coisa até aqui. Altamente improvável. Esse é exatamente o meu ponto. Eu não quero perder mais tempo. Há uma chance do Malone ter colidido com a força do vento. Eu duvido que o dirigível tenha colidido. Se a avaliação de danos do Capitão Esquit estiver correta, é muito mais provável que só desça até a terra, enquanto perde hidrogênio. Então por que o bom Capitão não ficou a bordo? O Capitão já disse. Quando o seu dirigível chegou perto do chão, ele viu a chance e a pegou ao invés de descer na água. Eu acho que isso mostra a iniciativa. Isso não vai ajudar o Malone. Não tem razão. Bem, o vento estava levando o dirigível para o oeste. Se ele tiver perdido hidrogênio suficiente, acho que o acharemos pousado numa bacia entre os sapés das montanhas, perto daqui. Eu estou pronto. Eu acho que é meu dever ajudá-los. O que foi? Eu bati a cabeça quando saltei da escada. Acho que ainda estou meio tonto. Você pode ir. Eu vou levar o Capitão para a casa da árvore. Nos vemos lá. Eu vou com você. Totalmente desnecessário. E o que vai fazer se aquela T-Rex voltar para uma segunda rodada? Vou argumentar com ela. Eu não acho que você sorrido durante os primeiros três meses que você está aqui. A menos que você está olhando para um dinossauro. Bem, eram momentos difíceis. As pessoas que me confiamiam com as vidas estavam enfrentando certas mortes. Mas não se preocupe com o Malone. Ele vai ficar bem. Você se mudou durante esses últimos dois anos, sabe? Eu tenho? Se nós tivéssemos um caminho do Platao dois anos atrás, você teríamos com nós? Não. Agora, se você pudesse voltar para Londres e me ajudar a organizar uma expedição melhor para o Platao, o que seria sua resposta? Parece que você estava certo. Sim, claro. Isso é estranho. Não parece que há muito dano de uma estoura ou de outra vez. Eu só quero saber se o Malone conseguiu através do Platao. Eu me pergunto. Eu me pergunto. Ele está! Ele está! Deve haver uma colônia de pterodactyl nesta perto. Deve haver uma colônia de pterodactyl nesta perto. Deve haver uma colônia de pterodactyl nesta perto. Eu espero que não esteja incomodando você. Ele não está aqui. Deve haver uma colônia de pterodactyl nesta perto. 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 Se tivessem atacado o Malone próximo do dirigível, haveria sinal de luta. Verônica, desculpe. Mas e se tiverem suspendido ele no ar? O Malone teria lutado. E eu teria achado sangue. Ou teria achado alguma coisa. Eu espero não ser inoportuno. Mas e se seu amigo tentou embarcar no dirigível e falhou? Quer dizer que ele caiu? Ele pode estar em algum lugar entre a clareira e o soperça. Dependendo da altitude do dirigível, ele ainda pode estar vivo. Eu tenho que achá-lo. Verônica, você não pode procurar longe da casa da árvore à noite. E se ele estiver lá fora sozinho? E se ele estiver com uma perna quebrada, ou tornozelo torcido, ou... Verônica, quando amanhecer, todos nós iremos. E você desejaria o mesmo se estivesse lá fora? Só uma sugestãozinha. A procura pelo seu amigo pode ser mais rápida se for feita pelo ar. Pelo bem do Malone, não podemos perder tempo. Mas podíamos nos separar. Dois de nós podiam começar a busca imediatamente. O resto podia ajudar o capitão Westwood a levantar o dirigível... Para que nos ajude na procura. Está combinado. E assim que acharmos o Malone, o bom capitão nos levará para casa. E todos viveremos felizes para sempre. Nada me agradaria mais. Fizeram um bom trabalho amarrando o dirigível. Todas as manivelas de aterrissagem estão plenamente operacionais. Na verdade, fiquei surpreso com o pequeno dano feito pela tempestade. Nos livramos do equipamento danificado para diminuir o peso e aumentar o impulso. Deve ter sido horrível. Pássaros de uma pena, hein? Nesse caso, Tsengaripitere de uma pena. Não que tenham penas. Eles não têm penas. Você primeiro. Tenha bondade. Ah, tenho um certo charme caseiro. Para um zeppelin, não é? Já voam num deles como passageiro ou tripulação? Ah, mais como clandestina, na verdade. É uma longa história. Metade dos instrumentos está faltando. Não me admira que esteja incontrolável. Só mantivemos o que era necessário para voar. Já se desfez de todo o excesso de peso. Como faremos para levantar do chão de novo? Olha, a nave tem quatro motores. Bem, os dois motores da popa têm grande capacidade de propulsão. Então, eu proponho que tiremos os motores externos para fora da gôndola. Vai ser o bastante para compensar nosso peso? Dois motores de 350 cavalos. Há uma taxa de força peso de 0.3 por libra. Isso é dois terços de tonelada. Mas o combustível e óleo extras, então... Bem, digamos... Tiramos três toneladas e pronto. Sim, eu acho que deve ser suficiente para levantar-vos. Parabéns, professor. Vamos começar. Verônica e eu começaremos a busca do Malone por terra. Você e Margaret, comecem na nave do capitão. Meus queridos novos amigos, face às atuais circunstâncias, eu diria que a nave agora pertence a todos nós. A preocupação de todos vocês pelo Sr. Malone é impressionante. Bom, depois de ficarmos presos nesse platô por dois anos, somos mais uma família do que amigos. Não diga para ninguém que eu falei isso, tá? Se me permite dizer, esse seu platô parece um paraíso. Comparado à miséria de uma prisão solitária. Estava na prisão? Durante a guerra? Não devia ter dito nada, desculpe. Por quê? Eu não entendo. Sou um oficial naval, Srta. Crooks. E tem alguns segredos de guerra que o dever me impede de revelar. Ah, eu já entendi. Segredos do governo e prisão. Sem mais perguntas. Sabe, Srta. Crooks, nunca encontrei uma mulher como você. Bom, eu espero que seja um elogio. O primeiro de muitos. Se me permite. Preciso de uma mãozinha aí? Ah, Roxton. Oh, Margaret. Uma ajuda seria perfeita, meu velho. Muito bom. Como seu dirigível? Desculpe, mas eu não entendi. Nem eu. É que não há nada errado com a sua nave. Exceto o dano causado quando jogou o equipamento fora. Eu nunca disse o contrário. É, tem muito que você não disse. Não. Ofereço a vocês uma saída deste platô e... Me chamar de mentiroso não é uma forma de agradecimento. Deixa para lá, Roxton. Foi um acidente. Margaret, por que não vai dar um passeio e deixa essa conversa para o capitão e eu? Não me diga o que eu devo fazer. Creio que a Delma deixou bem claro que ela prefere que você dê o passeio. O que é bem claro aqui? Não é da sua conta. A Srta. Crooks é da minha conta. Rapazes, por favor. Muito bem. Acho que temos um voo para pegar. Feliz agora? Infinitamente. Isso é uma visão incomum. Carne enlatada. Biscoitos duros. Melhor comer com um cinzel e um martelo. Eu me lembro. Essas são rações de sobrevivência da Marinha Real. Suprimentos do Esquit para deixar a nave. E, julgando pelos amassados, caíram de uma boa altura. Suprimentos de emergência? Mais nada do Malone. Pegue aquele pé de cabra, por favor. Esse, amigo. Cuidado por onde anda, meu velho. Por seu grandiasmo. Roxton, não. Eu sei o que você quer, mas não vai me arraçar para uma briga. Se soubesse quantas vezes ouvi isso de covardes subservientes durante a guerra. Você foi avisado, capitão. O que você fez durante a grande guerra, Lord Roxton? Quantos jovens morreram em seu lugar porque você se recusou a cumprir o seu dever com o rei e o país? Tudo bem. Foja! Senhorita Crookes, se houver qualquer perigo, estará perfeitamente segura sobre a minha proteção. É. Isso não é necessário. Fique longe dela. Eu deveria ficar mais perto, realmente. Isso não é hora, capitão. Não ponha as mãos nela! Ou você ou o quê? John! Capitão! John! Eu não vou ser o prêmio da briga de vocês. Bom, acho que é. Pare com isso! Vale tudo, não é? Sinta-se livre para se desculpar a qualquer hora. Nunca! Eu preciso lembrar a vocês que o Malone está em algum lugar naquela selva contando conosco. E que essa nave não pode deixar o chão sem um piloto. Ela tem razão. Eu peço desculpas. Não podia perder de vista a missão. Olha, McGreefield... Eu já vi e ouvi o suficiente. O que é isso? Parece um manual de sobrevivência da Marinha Real. Veja se tem um capítulo sobre raptores. É um diário de porto. Missões aéreas sobre o Mar do Norte. Caçando submarinos? Isso deve ter sido durante a guerra, anos atrás. Estranho. Escuta isso. Minha tripulação não merecia o destino que impôs a ela. Meu único consolo é que as balas foram mais rápidas que a alternativa. Nesta última anotação, a letra parece diferente de todas as outras. Escuta deve ter escrito isso. Ele matou a tripulação e jogou os corpos no mar para se salvar. E se ele matou o Malone também? Vamos voltar e avisar os outros. Pela sua reação selvagem, eu presumo que você e o Lord Rockstar... Nos sonhos dele, não nos meus. Quer dizer, não hoje. Capitão, eu não preciso de outro homem me dizendo o que eu estou pensando. Senhorita Crookes, eu nunca tive a intenção. Aí estão eles. Guarda-costas? Que singular. Acharam seu amigo? Não. Mas achamos o seu diário de bordo. Diário de bordo? Minha tripulação não merecia o destino que impôs a ela. Meu único consolo é que as balas foram mais rápidas que a alternativa. Você atirou na tripulação e os jogou para fora da nave, só para evitar a colisão? Isso é um absurdo. Quem seria louco de disparar uma arma numa aeronave cheia de hidrogênio? Essa não é minha letra. Eu nunca vi isso antes. Caiu da sua nave. Não significa que o Capitão Esquite tenha escrito. E que mais poderia ser? Se me dão licença, vou voltar para o dirigível. Sua pistola. Roxton, o lugar está fervilhando de pterodáctilos. Pode me entregar ou eu vou ter que tomar. Está mais seguro agora? Com toda certeza. Não vou deixá-lo voltar desprotegido. Não podemos ignorar a possibilidade do manual ser dele. Infelizmente, nós precisamos de um piloto. Então é melhor ficarmos em guarda. Temos que achar o Malone. Vivo ou morto? Tem um lugar que não procuramos. Se ele tiver feito alguma coisa ao Malone, eu o mato. Enorme. Por onde começamos? Eu olho à frente. Você apopa. E tenha muito cuidado. De acordo com essas medidas de pressão, as bolsas de hidrogênio estão vazando. A mais leve faísca. E viraremos o centro de um inferno. Eles não vão achar o corpo do Malone lá. Concordo. O Westwich é bem inteligente para deixar qualquer prova. Mas por que ele mataria o Malone e nos ajudaria a sair do platô? Ele quer a nossa ajuda para voar com o dirigível. Uma vez fora do platô, quem sabe o que ele planeja fazer? Não. Já procurei em todos os lugares. E nada. Bem, nada por aqui também. Mas isso é curioso. Esses registros de manutenção datam de toda a guerra. Mas nada desde então. Como o diário de bordo. Exceto pela última, hein? Estamos sem os motores. Pelo que vi lá dentro, só tem hidrogênio suficiente para ficar no ar durante três dias no máximo. Podemos chegar aonde queremos em três dias. Parece que a procura deu em nada. O que foi? Cuidado! 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 Não quero preocupar o Lorde Hoxton. Obrigado. Quando os cabos de controle forem religados, nós poderemos levantar voo. Eles salvaram nossas vidas. Alguma reconsideração sobre o diário? Vamos esquecer as reconsiderações até que consigamos voar e procurar pelo Malone. Vocês não podem fazer isso. Já está na hora de partirem. Se o dirigível só pode ficar no ar três dias. Cada hora que passarem em cima do platô é uma hora a menos que vocês têm para chegar à costa. Não, Verônica, eu... Eu vou ficar aqui procurando o Malone. Ele deve estar em algum lugar, não importa o que o Escalade tenha... Não podemos abandonar o Malone, eu não farei isso. Não está abandonando ninguém. Uma vez no ar, vocês podem sinalizar de qualquer lugar se virem o Malone. Mas depois disso, precisam seguir em frente. E não fiquem de costas para o Escalade. Eu voltarei. Eu sei. Todos voltaremos. Quase todos. Tínhamos nossas diferenças. Mas eu sinto como se estivesse perdendo o Irma. De verdade. Eu sinto como se perdesse a minha família de novo. Lembre-se. Isso não é um adeus. Eu manterei a luz da janela acesa. Para os meus pais. Para o Malone. Para todos vocês. Obrigada. Os cabos de controle do motor estão funcionando. Então, nada nos prende aqui. Não deveríamos chamar a Verônica. Ela está a caminho da Casa da Árvore agora. Procurando pelo Malone. Algo errado? Exceto pelo fato de vocês me considerarem um assassino, não. Só lamento não ter tido uma chance de dizer adeus. Ela é toda sua, capitão. Assim que as cordas de ancoragem forem liberadas. Eu sugiro que vocês guardem os seus pertences para não perder nada numa turbulência. Ou fazer umas checagens. Quando chegarmos, o champanhe vai ser por minha conta. Acho que não há muita coisa para comemorar. Malone! Se quer vê-lo, está indo para o lado errado. Sabe onde ele está? Tem que voltar ao dirigível. Seus amigos a esperam para voar. Meus amigos sabem que eu não vou deixar o platô. Portanto, é melhor começar a se explicar. Não tem nada a ver comigo. É o dirigível. Eu só estava fazendo um passeio. Até agora. Isso não está fazendo sentido. Esqueceu o que escrevi no meu diário de bordo. Você matou a sua tripulação. Eu só fiz o que tinha que fazer. Liberamos toda a carga e equipamento que podíamos. Mas a nave ainda estava caindo. Então atirei na minha tripulação. Empurrei seus corpos para fora. E nem assim foi suficiente. Você sobreviveu. Não, Veronica. A nave caiu. E eu morri. Entretanto, como se tivesse alguma maldição, a nave se restaurou. Comigo a porto. Para reviver a colisão todas as noites. O navio da maldição não me deixará até que eu consiga uma nova tripulação. Jolanger. Hoxton. Malone. E você. E quanto ao Marguerite? Esse platô que os seus amigos estão tão ávidos por deixar. Para mim, é o céu. Então ficarei aqui com o Marguerite, como o meu anjo. É a solução perfeita. Todos teremos o que queremos. Afaste-se de mim. A nave não me deixará ir até que você e seus amigos tomem o meu vulcão. Acho que ele fugiu. Depois de passar tanto tempo consertando a nave, por que ele fugiria? E se ele seguiu a Veronica? O que acontece? O que está fazendo? Pense nisso como um reencontro familiar. Eu reconsideraria isso. É um sorriso, professor. Finalmente conseguiu que queria deixar o platô. Amarre os pés dela. Não vou buscá-la de novo. Assim, a viagem vai ser mais agradável. Não vou buscá-la de novo. Pelo menos, me deixe tirar a mordaça. Só a mordaça. É pior do que nós pensamos. Charles, essa é uma nave fantasma. Como o holandês voador. A lenda do capitão do mar. Que matou a esposa e foi amaldiçoado por Deus a velejar os mares para sempre. Eram tempos de guerra. Qualquer um faria isso para sobreviver. Tempos de guerra? Eu fiquei preso a bordo desde a minha última missão. Procurar submarinos inimigos na costa da Inglaterra. 26 de maio de 1915. Mas como isso é possível? Por que ele é um fantasma também? Não por muito tempo. Ele enfiou a minha faca no coração dele. E não aconteceu nada. O que prova a minha história. Eu não posso morrer. Eu teria prazer em testar essa teoria. Não, até eu sair da nave. E me tornar mortal de novo. A nova tripulação agora tomará suas posições. Esta aqui está reservada para o novo piloto. Ned Malone. Ele está vivo. Quando chegarmos a 3600 pés, você verá. Foi onde tudo começou. É onde sempre começa. Toda noite. Olhe bem, Challenger. Como cientista, você achará isso fascinante. Ah, Malone. Me gostou. Verônica. Você está bem? Onde você estava? Neste dirigível. Numa tempestade terrível. Polidindo no oceano. Eu podia sentir a água me batendo. Eu estava me afogando. Não podia respirar. Então reapareceu. O pesadelo já pode começar mais uma vez. Toda noite. Por uma eternidade. Tem uma realidade diferente no trabalho aqui, professor. Primeiro, o mundo real onde encontrei vocês. Depois, este reino de pesadelo. Onde o tempo reside numa curva infinita. Confusa a princípio, eu sei. Nós terão bastante tempo para resolver o mistério. Seria da cruz, por favor. Aham. Não pode escapar do seu destino, Esquit. Sim, eu posso. Porque agora... É o destino de vocês. Quando chegarmos ao fim, terá que segurar firme. Vem pensar. Um tiro! Esse hidrogênio e todos brilharemos como um novo sol. Você vai morrer com a gente. Sim. Mas eu voltarei para tentar de novo. Uma vez fora desta nave, a minha maldição acabará e a de vocês começará. Agora! Ou você sai comigo no paraquedas, ou poderá sair sem nada! Não! Vai, Grit! Não! Não! Segure! Pega! Você consegue, vai, Grit! Segure-te-me! Ah! Ei! Isso mesmo! Agora, suba! Não pode escapar! É a minha vez! Pegue o próximo meu perco. Pegue! Cuidado! Vem! Pegue minha mão! Vamos! Eu não vou te deixar nunca! Eu estou vendo o paraquedas! Eu acho que o paraquedas não abriu! Jari JAR, temos que descer essa coisa! Os controles não respondem! Estamos descendo muito rápido em direção aos precipícios Temos que ter mais impulso, Charlie e Jer Tem que ter alguma coisa que possamos jogar fora Somos tudo o que sobrou, Roxton Eu me recuso a permitir que a história assassina desta nave se repita Nós viemos para este platô juntos e juntos vamos continuar Estamos descendo muito Cuidado, nós vamos bater Que droga que passeio, George Não acabou ainda, ainda não acabou Não acabou ainda, ainda não acabou Nós vamos para casa Ned Maloney, Expedição Challenger Você é o piloto? Não sou mais Você matou sua tripulação Por todo o bem que me causou Afaste-se de mim A nave não me deixará ir Até que você e seus amigos tomem o meu lugar Charlie e Jer, isso é uma nave fantasma Fiquei preso nesta nave desde minha última missão 26 de maio de 1915 Onde você estava? Nesta nave, numa tempestade terrível, colidindo no oceano Você reapareceu, então o pesadelo pode recomeçar Não! Margie! Não! Vamos bater em direção ao paredão Foi uma viagem dos diabos, George George, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu venci, sua nave sangrenta Eu venci você Não! Você não pode estar aqui Não! Onde estão os meus amigos? Ao amanhecer do último século Um grupo de exploradores procurava por um mundo pré-histórico Motivados pela ambição Desejos secretos E uma sede de aventura E a busca pela derradeira história Eles são ajudados com uma beleza indomável Ilhada em uma terra estranha e selvagem Cada dia é uma procura desesperada Pela saída do mundo perdido Não, não há Não há Não há Isso Não há Não há Agora Não há Não há Tenta E Não há Tenta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Ao seu voo final Exatamente como aconteceu com o Westcrate Todos esses anos Alguma ideia do que pode ter lá fora? Depois de tudo que aconteceu Só pode ter uma coisa atrás desta porta É uma base aérea A base aérea de Burran, propriamente dita Tem uma no sul de Norfolk? Nós voltamos para a Inglaterra? Bem, é uma forma de ver Caramba, é a Burran Jallinder, como sabia disso? Estava no diário de bordo de Ascrate A nave dele decolou desta base para sua missão final Mas Ascrate disse que partiu naquela missão há anos Exatamente há sete anos Quarta-feira, 26 de maio de 1915 Então a Verônica tinha razão A nave do Ascrate é como a do holandês voador Foi uma armadilha para nos colocar no lugar da tripulação dele Estamos presos aqui É o que parece Bom, se estamos aqui no reino do pesadelo do Ascrate Vocês acham então que ele voltou ao mundo real? Livre? No platô? Sobreviveu à queda com o Malone Só tinha um paraquedas O único jeito de ele ter sobrevivido seria se... Coitado do Malone E quanto a Verônica? Ela não caiu daquela nave Por que não está conosco? O que aconteceu com ela? O que aconteceu com ela? Onde estão os meus amigos? O que fez com eles? Estão naquele dirigível Perdidos pela eternidade Eu não acredito em você Onde está o Malone? Onde ele está? Está morto Só tinha um paraquedas Eu atirei de você por um motivo Da última vez você a enfiou no meu coração Dessa vez vai ficar lá Não há necessidade disso Você matou os meus amigos Eles não estão mortos Estão vivos Naquela nave Em outra realidade Isso não é suficiente Verônica Verônica Você não sabe o que é ficar Sozinho por tanto tempo Pode crer que não Nem mesmo você vai me parar agora Não pode ser O que aconteceu comigo? É a nave É a nave Pertence à nave agora Enviou você Sua nave me mandou até você Para levá-lo de volta de alguma maneira Eu não vou voltar Está me ouvindo? Sete anos foram suficientes Não pode me pegar mais É claro que pode Se você pode voltar Significa que ainda posso salvar meus amigos O capitão do holandês voador Teve três dias para escapar da maldição O dia que você chegou O dia que decolamos Então hoje É o dia três O dia que você volta Não Eu o acharei Não importa onde se esconda Eu vou achar um jeito De colocá-lo de volta Naquela nave É melhor a gente esquecer Aquela espaçonave Vamos ligar um daqueles furgões lá fora E vamos voltar para Londres Boa ideia, Margaret Isso nos levaria de volta Digamos, cinco anos antes Da nossa partida O que significa Que podemos nos prevenir E não participar Da expedição do Challenger Para começar Como eu gostaria De pôr esse paradoxo Sub-teste Esta não é a verdadeira E tentar partir Desta base Sem outra forma Que não seja Na espaçonave Vai ser mais difícil Do que tentar sair Do patrão Deve ter uma saída daqui Onde é que está todo mundo? Margaret Vou explicar mais uma vez Não Por favor, não Minha chaqueca Já está bem ruim Olha A razão de não existirem Outras pessoas aqui É porque o tempo Finalmente nos dão o prazer De sua presença Conhece a gente Vejamos Pinsley Hayburn E também o mecânico Hyde Da tripulação aérea especial De sua majestade Sob o comando Do capitão Mark Asquit Cabo Pinsley Se importa em compartilhar A piada Mecânico Por favor Nos desculpe Só estamos tentando entender Você acha que fazemos parte Da Marinha Real Rio Burn Hyde E Pinsley Não Acho que é o abençoado Príncipe de Gales Onde está seu capitão? O capitão foi detido Senhor Detido? E qual o nome dela Desta vez? Conhece o bom capitão? Não, eu conheço o tipo E você não é diferente Suas instruções Chegarão em uma hora Então, por favor Cheguem na hora certa Instruções? O primeiro comandante Do almirantado Não gosta de esperar Não vai conseguir Se esconder de mim Esquit Eu nasci na selva Hoje não É hora de ir E aí E aí E aí Vamos lá. Viu só o Esquimit? Você vai ser o próximo. Considerando tudo, isso está indo muito melhor do que eu esperei. Melhor do que, George? Estamos substituindo a tripulação do Esquimit. Estamos revivendo o seu último dia. Um dia que acaba com uma grande explosão. Não necessariamente. Agora está me confundindo. Acho que nossa presença aqui quebrou o padrão de voltas repetitivas do Esquimit. Somos uma tripulação nova. Somos só é três contra quatro do Esquimit. Então já criamos uma mudança considerável nos eventos do passado. O que significa que esses eventos não precisam acontecer no mesmo dia. Exatamente. Atenção. O primeiro comandante do almirantado. Quem era mesmo o comandante em 1915? Meu Deus. É o Winston, maldito, Churchill. É o Winston, maldito, Churchill. Isso mesmo. Tem que manter a nave em forte. Não sabe o que está fazendo. Sei o suficiente para levá-lo de volta ao seu lugar. Você não entende. Eu estou livre agora. É você que a nave quer. E por que eu deveria acreditar no que você diga? Porque eu tentei de tudo. Eu atirei nas bolsas de hidrogênio da nave e morri na explosão. Eu saltei diversas vezes no mar, com e sem paraquedas e ela nunca me deixa ir. É como um maldito imã, Verônica. Sempre te puxando de volta. É a maldição. Você teve sete anos para pensar nisso. E você não pensou. A sua nave não é amaldiçoada, Esquimit. É você que é. Você matou a sua tripulação. Você está sendo castigado. Não eu. Boa tentativa. Te ensinaram isso no Serviço Aéreo da Marinha Real? Sua missão de hoje é absolutamente vital para o esforço de guerra de Sua Majestade. E deve permanecer totalmente em segredo. Por isso, medidas extraordinárias de segurança foram tomadas para que ninguém, nesta base, com exceção daqueles aqui presentes, saiba o seu destino. Sr. Churchill. Muito bem. A sua missão será proteger o comboio de navios vindos da América, trazendo grãos e outros gêneros alimentícios pelo bloqueio. Grãos, tente armas e munição. Mecânico de Bordreide. Você tem alguma pergunta? Não, quer dizer, Sr. Churchill. Nós já nos conhecemos? De certo modo... Não, ainda não. Capitão Marsh Banks, o mapa, por favor. Conheceu o Churchill? Vamos falar sobre as coordenadas para esta operação. Devemos levar a decisão de algumas alternativas... Estou tentando lembrar alguma coisa sobre o Winston em 26 de maio de 1915. Winston? Continuando. Ao pôr do sol de hoje, o comboio americano... de grãos... terá alcançado estas coordenadas. Foi exatamente onde o Wesley encontrou a tempestade que o trouxe até o prato. Estas coordenadas me parecem corretas. Oh, estamos em boa forma. Estou certo em pensar que estes idiotas pretendem nos jantar. Esta deve ser a ideia. Eu acho que você deve ter algum truque inteligente para escapar desta situação. Desculpe, nem pensar. Ah, é desanimador. Por quê? Você disse que já pertencemos à sua nave. Eles não podem nos matar. Não, nesse sentido. Mas se estes canibais nos cortarem e derem para um dinossauro comer, vamos acabar de volta na nave. E todo o pesadelo recomeçará. Eu acho que eles já escolheram o menu. Parece que você é o aperitivo. Isso não muda nada, Verônica. Ainda vamos passar uma eternidade juntos na minha nave. Espero que morram de comida envenenada. Onde estávamos? Verônica. Se for esperta, fará como eu. Se esconda antes que a nave a encontre. Chá da marinha real. Tão ruim quanto eu me lembro. Acha que terá uma tempestade aqui? Tenho certeza. E acho que ela nos levará de volta ao platô. Céus. Qual seria a piada, mecânico Hyde? Nós passamos dois anos tentando sair do platô. E agora que estamos fora dele, só pensamos em como voltar. O seu capitão não está na estação. Pode assegurar ao Sr. Churchill que somos mais do que capazes de realizar a missão sozinhos. Um engenheiro, um navegador e uma mecânica de bordo. Não acham que está faltando alguma coisa? Digamos, um piloto? Mas já vamos muitas missões com o capitão Esquit. E sabemos que podemos pilotar o dirigível. Bem, isso muda as coisas. Considerando o grande sigilo, cada um de vocês foi escolhido de tripulações separadas para assegurar que nunca serviram juntos. Parece que nossas medidas de segurança precisam de melhorias. Esta missão está em risco. Vou informar ao Sr. Churchill que iremos desdobrar a tripulação aérea número dois. Uma tripulação reserva? Não, não pode. Será que não é hora de contar a verdade? Hoxton, isso sempre causa mais problemas do que resolve. Challenger Hoxton, mas quem são vocês? Posso sugerir uma estratégia mais direta? Vamos, antes que a tripulação reserva se desdobre. Os mapas de navegação. Vorados, não se movam! Eu sei o que isso parece, mas podemos explicar. O quê? Vocês não sabem o que dizem? Que possivelmente mataram seu próprio capitão? Na verdade, não. O nosso capitão... Fique fora disso, mulher! O dia em que puseram seu sexo no uniforme foi um dia sombrio para o Império. Seu... Marguerite, não! Fique a destaque! A menos que queira ser o próximo. Caso não tenha notado, tem uma arma aqui comigo. Nada vai salvar você de mim. Hoxton, isso não é real. Nada de... Marguerite, está morta! Challenger! Mudamos o padrão dos acontecimentos. Você disse isso! São tão loucos quanto o Lebrez em marcha. Marguerite, pensei que tinha perdido você. Mas... Mas eu senti a bala. Marguerite, está tudo bem. Tudo bem, somos fantasmas aqui, como o Esquit em nosso mundo. Vamos ficar juntos. Eu quero uma explicação. Eu juro. Eu a matei com um tiro. Eu acho que eles são espiões. Eles não são a tripulação que nós selecionamos. Senhor Churchill, eu tenho uma explicação. Capitão, quanto tempo leva para juntar uma tripulação reserva? Não mais do que meia hora. Muito bem, Rayburn. Ou seja você quem for. Em 30 minutos, para contar a sua história. Tic-toc. 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 Você está ficando sem tempo, Squid. Então você quer que eu acredite que vocês são do futuro? Mais precisamente, Sr. Churchill. As nossas realidades divergentes podem ser baseadas num plano relativístico de referência que tem... Há sete anos do futuro. Sim, há sete anos do futuro. Entendo, entendo. E a guerra? A guerra acabou? 1918, vitória dos aliados. Coisa estranha para um espião alemão dizer. Não somos espiões. É o que você diz. É o que você diz. Mas eu garanto que vocês são tão viajantes do tempo... Quanto eu sou primeiro-ministro. Eu não sei quanto a isso. Mas em alguns anos, você será secretário de Estado da Guerra. Não sei. Se você quiser mesmo me convencer que sabe o futuro, então me diga alguma coisa que vai acontecer amanhã. Aí então, veremos se de fato acontecerá. Mas amanhã será muito tarde. Tem que ser hoje, em uma hora. Caso contrário, ficaremos presos pela eternidade. Bom, eu duvido que demore tanto. O tempo pode acabar se esgotando. Winston, você tem que nos ouvir. Winston. Eu quero te contar uma coisa que vai acontecer em alguns anos. É uma coisa pessoal, relativa a nós dois. Bom, mas eu acho que os detalhes vão exigir uma conversa particular. Excelente. Até você não me alcançará lá. Te peguei. Daqui a alguns anos, nós vamos nos conhecer numa grande recepção no Palácio de Buckingham. A nossa Margaret e o Winston Sangrento Churchill. Eu prefiro que não. Ele vai ser um grande homem algum dia. Cheio de promessas. É, um pouco mais cheio, para dizer a verdade. Absolutamente fascinante. O carro chegou, senhor. Capitão. Eu o escoltarei. O quê? Para o dirigível? Não, não, não. Eu acho que não. Por que não? Porque você me convenceu, minha cara. Venham comigo. Eu não sei quem são vocês, ou o quanto, ou o que vocês sabem. E até que eu saiba isso, não chegarão naquele dirigível. Muito bem, Margaret. Bom trabalho. Muito obrigado, minha cara. A fumaça vai tirar você daí. É hora de fazer os sinais de fumaça para trazer sua nave de volta. Um para a segurança. Dois para a sorte. Dois para a sorte. Três. Para eles não se perderem. Os tanques estão cheios, senhor. Muito bom, Madison. Como estão as linhas? As linhas estão seguras e prontas para serem soltas, senhor. É a nossa carona para casa. E menos de um minuto para chegar nela. Abastecida e pronta para decolar. Vamos decolar em dois minutos. Só precisamos de uma distração. 26 de maio de 1915, eu me lembro! Você já me disse que sabe a data. Daqui a dois anos, você vai me dizer que esses foram os piores dias que você viveu durante a guerra. Eu estou começando a achar isto. Mas não se compara ao que aconteceu em Dardanelles, não é mesmo? Tem razão. Quatro navios britânicos afundados por Minas. A marinha foi forçada a se retirar totalmente derrotada. Foi uma tragédia nacional. Eu estou ciente do que deu errado. Eu corri o risco. O fracasso foi minha inteira responsabilidade. E hoje é o dia em que o primeiro-ministro o faz pagar a conta. Aliviando-o do seu dever como primeiro comandante do almirantado. Ele não ousaria. Liga para ele. Liga para ele! Tire suas mãos de mim! Bata nele! O risco é sangrento, Chancho! Eu estou avisando! Desculpe, Winston! Eu adoro mulheres de uniforme. Ela pode não acreditar em você! A tripulação reserva está depolando! Mas, por favor, esse ônibus para na Victoria Station? Acho que não. Claro que não colocariam nomes que fizessem sentido. Vou tentar isso. Não veja que estou tentando me concentrar? Não veja que estou tentando me concentrar? Raxton! Não! Parem, motores, por favor! Um de nós vai dar uma volta! E não vou ser eu! Fique à vontade, soldado! Margrid, sogue a corda de ancoragem! Boa trabalho! Água de voar! Desculpe, primeiro comandante. Senhor, Comandante? É, do escritório do primeiro-ministro. Eu fui aliviado do meu dever. Aquela jovem estava certa. Certa sobre tudo. Marguerite, me contem o que aconteceu quando encontrou o primeiro-ministro Churchill? Nós passamos uns momentos maravilhosos. Ele me deu uma medalha. Tomei uns aperitivos com a esposa dele. Bom, foi uma noite deliciosa. Aperitivos? Com a esposa dele? Isso. Então vocês... Vocês nunca... Pobre coitado desse Churchill. Deve estar pensando que sim. E por que não pensaria, Lord Hoxton? Com o incentivo certo, alguns homens acreditariam em qualquer coisa. Pronto para ir para casa? Pronto para ir para casa. Você sabe que não pode me matar, Verônica. Eu não preciso matar você. Só preciso pará-lo. Onde estamos? Não está reconhecendo? Foi onde o dirigível pousou quando veio parar no platô. Eu acho que ele vai voltar aqui. Como você pode me obrigar a ficar só para sempre? É melhor você manter a sua história. Você disse que quando sua nave voltar, eu e você vamos acabar nela. Mas você sabe que não é verdade, não é? Sempre soube que você é o amaldiçoado e não a sua nave. Não tem como se sentir. Nadie Malone morreu o covarde. Não, não morreu. Eu rasguei o paraquedas em suas mãos. Ouvi-lhe gritar como uma criança assustada. Eu achei o seu corpo. Perto daqueles precipícios. Eu não acredito em você. Despedaçado pelos raptores agora, eu espero. Mas você pode achar uns ossos espalhados para lamentar. Para! É a nave. Está voltando. Uma tempestade! É a mesma em que caímos quando entramos no plató. A mesma que nos levou para os penhascos. Isso quer dizer que voltamos à nossa realidade. Só saberemos quando chegarmos a 3.600 pés. Foi quando Esquiel disse que isso tudo começou. Passe lá! Passe lá! Pauline! 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 Você está lá! Eu sabia! Não! Eu nunca pensei que ficaria feliz em ver essas roupas de novo. Estou vendo os sinais de fogo. Onde está o balone? Eu não sei. Só temos combustível suficiente para aterrissar a terra. Se não sairmos, então, nada nos impedirá de subir uma tempestade para sempre. É sangue. Parece que a sua nave não me quer mais. Eu não sei se consigo aterrissar essa coisa. Eu vou até lá atrás, abaixar a rampa. Sarge! Tem alguém lá embaixo, perto do fogo. É Verônica e o Erkowitz! Verônica! Vá me ajudar! Com toda a certeza! em breve, o vilão tem uma luz mas o vilão tem uma luz. Você tem uma luz por uma vez a dobrar. Não estou para o cumprir. É uma luz que está com a luz. Você não tem uma luz. Não estou para nós. Não tem uma luz. Não está em trocação até os velhos. Vamos! Pule, Margaret! Pule! Challenger, saia daí! Onde está o Challenger, Malone? O Challenger ainda está na nave. Vamos, Challenger. Saia logo daí! Onde está o Ned? Nós não sabemos. Onde ele está? Agora estabilizei por mais dez segundos. Vai a algum lugar? Você pertence a isto, Ashkid. Não sabia que a miséria adora a companhia? Vamos, Challenger. Estamos voltando para 3.600 pés, Challenger. Estão subindo muito. Ele não vai conseguir. Como se sente sabendo que vai passar os próximos sete anos no inferno? Isto aqui pertence a você! Edna! Não! 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 Ele está lidando. Não podemos acreditá-lo que o Challenger se foi. Não podemos acreditar que o Challenger se foi. Parece que alguém conseguiu. Um paraquedas? Quem será? Challenger! Você conseguiu! George! Muito cuidado. Isso teria sido inconveniente a 200 pés. Challenger! Oh, Veronica. O Platô me tirou. A pessoa que eu mais amei. O Malone ainda está vivo. Mas nós o vimos. De certo modo. Ele esteve conosco. Pelo menos durante algum tempo. Ele ainda está lá fora. Eu sei que está. E nós vamos encontrá-lo. Vamos resolver o mistério deste platô e quando o fizermos, acharemos o caminho de casa. Todos nós. Juntos. Lar, doce lar. É. Bem melhor que a base aérea de Poohan, com certeza. Eu não sei. Eu amo um homem de uniforme. Margaret, cuidado. Eu posso acreditar em você. George, será que o Winston vai se lembrar da nossa pequena aventura? Eu acho que não. Estou certo de que o Sr. Churchill é só a maior parte do mistério deste estranho platô. E você acha que vamos resolver este mistério maior? É uma boa pergunta, Margaret. A princípio, pensei que estávamos ilhados num lugar em comum, numa remota parte do mundo. Onde qualquer coisa podia acontecer dentro da razão. Quase tudo já aconteceu. É, com e sem razão. Quanto mais penso nisso, mais sinto que há um padrão subjacente para cada acontecimento estranho que temos testemunhado. E para cada grupo em comum de pessoas que encontramos. Eu ouvi meus pais falando sobre isso uma vez. Eles se perguntavam se todos os mistérios do platô tinham apenas uma resposta. Bom, se há alguém que possa responder isso. Esse alguém é você, George. Concordo com você. Mas não por conta própria. Eu não duvido disso. Bom, não vamos resolver nada se não voltarmos ao trabalho. Verônica, nós acabamos de chegar. Será que nós quatro podemos descansar por um minuto ou dois? Nós cinco, você quis dizer. Sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto